Bora cantar pra Sofia, pra mim e pra todo mundo? Bora! Pegar a sanfona, bora! Pode, vamos pegar a sanfona porque é hora dele! No palco do Ara do Faro, a grande revelação do forró com o hit mais tocado no Brasil na virada de 2021. É ele, Tarcísio do Acordeon. O palco é todo seu, meu irmão! Chama! Você tá sendo agonilha diferente, desigual, viu? É pra tocar o paladão Direto de camoçal, do Ceará, Brasil Senta sendo agonilha Fica assim, ó Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É minha noite, tô aí em porto Daquele jeito a gente se amar Faz tempo que estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido na lata Mas eu sei, você tava carente Hoje já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você tem meu azar Quanto é vontade Quanto é vontade Se insistir carente Vou lembrar da gente E chama que eu vou Foi do sapo pra dançar Na rede de armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você é diferente dos iguais Falou parceiro Zé Malhara Não consigo remorar O primeiro lugar nas plataformas digitais de música Tarcísio Do acordeon Quem diria, né meu irmão? Tá trabalhando, né meu velho? Essa aí só Essa que você cantou agora Tem só meio bilhão De visualizações Já passou de meio bilhão, né? Já passou Já, graças a Deus E a gente tá trabalhando Pra chegar um pouquinho mais longe Porque Quem trabalha Com foco Sem atrasar o lado de ninguém Os pés no chão Deus ajuda Esse cara só tem sete músicas Entre as cinquenta mais tocadas Só isso Sete é do homem Brincadeira E como é que faz pra carregar o peso dessa Quanto pesa essa Essa daqui pesa 13 quilos Treze? Essa é mais leve Mas a que eu tava trabalhando mesmo Era mais pesada Pesava quase 19 quilos Rapaz Eu peguei essa outra aqui 19 quilos é tipo mamãe canguru no palco, né bicho? Aí você imagina o cara passar Duas horas e meia Três horas de show com isso aqui Pega ação Fora do homem aqui Porque não dá mais Isso pesa Rapaz do céu Eu tô com oi da mulher aqui Porque a bicha pesa Você pode cantar a nega agora pra nós? Nós cantar agora Eu queria que você fizesse a nega E que enquanto você estivesse cantando aqui Que você lembrasse esse dia Que você viu essa música O Safadão cantando E agora Você cantando mais esse sucesso Pro Brasil inteiro No palco do nosso programa Bora então? Bora Vamos com tudo? Bora Então Mais uma No palco do Ara do Faro Com Tarcísio do Acordeon Solta o som aí galera Bora Solta o piseiro E não dá Mas eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro meu amor Só queria te amar Prometo a você que nunca vou lhe enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso te ver Tô precisando ter seu amor E por que? E por que? Você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes E me dê mais uma chance pra te mostrar Negra, eu te quero Me desespero E eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por lá voltar pra mim Eita, nega Alô, paliana, minha nega Só pra você, viu? É pra tocar o palilhão Até o fim do mundo Por lá voltar pra mim Parcísio do Acordeon Obrigado, obrigado, obrigado A música que ele começou a ver que tava pipocado Foi essa daí, Rodrigo Que abriu o caminho da gente Que abriu as portas Pra gente continuar o nosso trabalho, né? E agora das 50 músicas mais tocadas O Spotify, 7 são do homem Só isso Pega, pega, pega Pega a sanfona dele É sanfona ou acordeon? Por que que é? Por que que tem dois nomes? Como é que é? Assim, deriva, né? Das regiões No Nordeste é sanfona No Sul é acordeon ou gaita Na verdade Mas, na verdade, o instrumento é o mesmo É o mesmo? É, só muda a linguagem Muito bem Então agora eu entendi Muito bem que eu não entendia também Ela já se acostumou E por que que você então é Tarcísio do acordeon E não Tarcísio da sanfona Ou Tarcísio da gaita? É porque eu acho que Tarcísio do acordeon colou mais, né? Na verdade, meu nome é Tarcísio Lima Souza Aí eu juntei um instrumento que eu sempre trago comigo Perto de mim Que é a sanfona Tarcísio da sanfona Ficava um negócio meio... Meio sanfona Meio sanfona, é Aí acaba a ré gordinha Vamos glamorizar, então Tarcísio do acordeon Chega, soa mais, né? É verdade, fica mais bonito, né? Tarcísio do acordeon Um, um Fica Tarcísio da sanfona Tarcísio da sanfona Gostei Boa, 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 boa Sacada, sacada Bem sacado, bem embolado, bem embolado